Hospital de Amor apresenta Podcast Meu Filho Tem Câncer E agora? Oi gente, começamos mais um episódio da nova série na Frequência Podcast IHA Meu Filho Tem Câncer E agora? Aqui falamos sobre os tipos mais comuns de câncer infantil juvenil e os assuntos que envolvem famílias, pacientes, profissionais e muito mais. Eu sou Débora Rebolo e te convido a vir com a gente. Hoje o tema é a vida após o tratamento. Estou aqui com a doutora Gisele Eiras, com a doutora Juliana que são minhas duas convidadas para esse episódio que vai estar incrível. A doutora Gisele Eiras está no hospital há 18 anos e a doutora Ju há 8. As duas estão à frente de um grupo muito especial chamado Gepeto e elas vão contar um pouquinho pra gente o que é isso e o que que isso tem a ver com a vida após o tratamento. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Bem, já que eu falei do tal do Gepeto, né? E quando a gente fala Gepeto, quem que a gente pensa? No Pinóquio. O que que é Gepeto, doutora Ju? O que que significa? O que que é? E o que que o hospital tem a ver com isso, né? Gepeto H.A. Conta pra gente. Gepeto, na verdade, surgiu lá na década de 90, lá no Hospital A.C. Camargo, com a coordenação do doutor Luiz Fernando Lopes, que hoje é nosso diretor aqui do hospital. e Gepeto significa Grupo Especializado Pediátrico dos Efeitos Tardios do Tratamento Oncológico. Então, por que esse nome? Por que esse grupo, né? Então, lá já naquela época, já se percebeu a importância, a necessidade da gente cuidar dos pacientes depois que termina o tratamento e dos efeitos colaterais desse tratamento a longo prazo. Então, a gente, hoje, importou, né? Pediu autorização lá pro pessoal do A.C. Camargo e a gente teve o privilégio de conseguir trazer esse nome pra gente, colocando isso dentro do H.A. Pra que a gente, inspirado nesse cuidado que já começou lá na década de 90, conseguisse fazer esse cuidado aqui também pros nossos sobreviventes, né? Muito importante. E é engraçado, né, Doc? Porque, às vezes, quando tem o diagnóstico do câncer, né, na criança, a gente fala do adulto, mas aqui o foco é na criança, e aí fica essa preocupação, né, focada no tratamento, em tratamento, e aí quando acaba, é como se acabasse tudo, né? Mas na pediatria não acaba, não é? É o que fala, né, é o principal, um dos principais objetivos desse ambulatório, e não só o de Barretos, mundial, não é só a cura a qualquer custo, a cura à ausência de doença, né? A gente tem que focar na cura biopsicossocial, que é o grande objetivo, você cura o paciente, mas e o após o tratamento, né? Esse paciente tem que ser reinserido na sociedade em todos os níveis. Então, acho que é um dos maiores objetivos. A gente conseguir devolver a vida o mais normal possível após o tratamento. A gente vê que é importante a vida que segue, né? Durante o tratamento, né? Lógico que, para os pais, é diferente do que o paciente. A gente já falou de tentar levar a vida em paralelo, né? Criança não deixar de estudar, o adolescente frequentar as universidades, né? Prestar o vestibular. Só que pouco, é impressão minha, ou pouco se fala sobre a hora que acaba, né? Porque todo mundo quer que acabe, né? Só que para a gente, profissional, não acaba. E é isso que aí entra esse GP, esse ambulatório, é isso mesmo, né? Sim. É o que a Gi já começou a falar, né? Antigamente, a gente não tinha ainda tempo de tratamento para olhar para trás e falar assim, olha, esse tratamento, ele tem um risco, ele tem um futuro que a gente precisa cuidar. E hoje, a gente consegue, né? Ter isso, entender que a gente deixa marcas aí. Não só físicas, mas marcas emocionais, né? Também importantes. Então, é isso. Talvez a gente não pensasse antes, porque a gente não tinha olhado para trás. A gente não tinha tempo ainda de passado para olhar. Tempo de história mesmo, né? Tempo de história, né? Exato. E hoje a gente entende que isso é relevante. E a gente precisa falar disso. A gente já falou aqui de tratamentos de toxicidade, né? Então, tem essa toxicidade que é aguda, que é durante o tratamento. Mas, no passado, né? Essas crianças ou esses pacientes terminavam o tratamento com muitas comorbidades. E hoje a visão é outra, né? Você está perguntando, né? Se fala, né? Como eu sou mais idosinha, Eu vivenciei, às vezes, a gente até comenta, mas acho que o paciente está numa expectativa de cura, de acabar aquele tratamento, que eu acho que os que poderiam entender, eles não captam, né? A impressão que a gente tem até no GP, tu, desculpa. Às vezes passa, tem que falar na primeira consulta, tudo, nossa, não sabia. E não todos, mas no passado, alguns, às vezes, falavam, e agora? Você até comenta, mas eu acho que é um bloqueio. Tudo que eles passaram, eles querem pensar agora só em coisas boas. Não querem pensar no hospital, nos exames. Então, às vezes, eu sinto isso. A doutora comentou, foi uma palavra que a gente usa muito, vê muito no hospital, que é o efeito tardio, né? Explica um pouquinho o que seria esse efeito tardio para quem está ouvindo a gente. Efeito tardio, a gente pensa que é toda a sequela que começou lá atrás, ainda durante o tratamento, e que continua com o paciente, ou aquilo que surge depois de muitos anos. Então, tudo isso a gente considera efeito tardio, porque é aquilo que permanece, é aquilo que a gente tem de risco por esse tratamento, mesmo ao longo do tempo. Então, por isso tardio, certo? Então, não pode não acontecer nos primeiros um, dois anos, mas pode vir a surgir cinco, dez, quinze anos depois. Então, aquele mito, não sei se é um mito, né? Mas, enfim, as pessoas comparam muito câncer infantil com câncer de adulto, né? A gente vê que criança não é um adulto em miniatura, né? Tem mundo todo particular. Até um programa, não é? Não, é um adulto pequeno. Então, comparando, né? Às vezes, o adulto, ele espera o tal dos cinco anos, né? Como se ele esperasse a alta dele, e não tem mais vínculo com os profissionais, enfim. Na pediatria não é bem assim, né? A gente não diz tchau para os pacientes, não é? Acabei de falar para uma paciente agora, eu não vou falar tchau para você. Não tem como, né? Tchau e não volta nunca mais. Então, isso dos cinco anos, não tem na oncologia pediátrica, certo? Eu acho que esses cinco anos ficou muito focado, pautado, em cima dos artigos científicos, dos trabalhos. A curva de sobrevida de tal tumor em três e cinco anos é 90%, 80%. Então, a gente sabe que a chance de recair, de recaída, nos cinco anos, isso cai mais por terra, mas não no segundo tumor, o tumor secundário. Então, existe essa linguagem, mas não é que na pediatria, é o que a Ju falou, a gente brinca, ó. Você vem aqui, eu vou estar ceguinha, vou saber que é você, porque eu conheço você desde pequeno, mas eu vou estar aqui, você vai vir até... De bem galinha, eu vou te atender. De bem galinha, né? Eu passo por isso, também estou pareando aí de tempo de instituição com a doutora Gi, e aí eles vêm e eu viro uma comparação, né? Ah, eu era menor que você, você já me pegou no colo, né? E, enfim, agora é eles que pegam, né? Mas é isso que acontece. A doutora Gi comentou uma coisa muito interessante, essa questão da recaída, né, dos cinco anos, na sua experiência, né? Que é um pouquinho maior, Ju. Não sei se você já passou por isso também, mas eu vou perguntar pra doutora Gi agora. Durante esse acompanhamento, ou até chegar aos cinco anos, teve algum paciente que teve um segundo tumor? E aí, como é que fica? Trata o segundo tumor e acompanha o primeiro? Como é que fica? Nossa, é difícil, né? É muito difícil. Nós já tivemos um a Ju que diagnosticou, né? Não faz tanto tempo, mas nós temos pacientes que fazem parte da síndrome de Lifraumene. É uma paciente que hoje tem 16, 17 anos, que tá, acho que, no quarto tumor. E como que você faz? Você tem que acompanhar, não pode esquecer o tumor que ela tem, mas você tem que saber que ela pode ter. Nesse caso, a Ju vai falar, acho que é melhor ela falar do GP, tem alguns critérios pra gente não se esbarrar nisso, né? Que é muito desconfortável, muito ruim, triste, tá no GP que a gente tá comemorando, pensando só nos efeitos, e uma notícia de um segundo tumor. Então, por tudo isso, tem os critérios de pacientes que irão pro GP, não são todos os pacientes. A doutora Gio tocou nesse detalhe, né? Porque pode acontecer. É uma coisa, essa síndrome de Lifraumene, depois, se você quiser voltar um pouquinho, só pra explicar mais ou menos o que é uma síndrome, mas como que é, né? As pessoas querem logo chegar no GP, que é o que a doutora Gio falou, né? Fica comemorando que não tá mais focado no câncer, e sim na qualidade de vida, né? Sim. E aí acontece isso. Acho que a gente já pode falar. Existem os dois lados dessa mesma história, né? Então, o paciente que tem uma síndrome de predisposição ao câncer, ele tem um risco ao longo da sua vida, independente do tratamento que ele recebeu, de desenvolver outros cânceres. Não significa que ele não vá ter riscos de efeitos tardios, porque ele vai tratando esses cânceres ao longo da vida, e ele vai ter os efeitos colaterais disso. Outra coisa é o câncer que surge por conta do tratamento oncológico. Porque, infelizmente, a gente ainda lida com terapias que podem causar câncer. Então, radioterapia, algumas medicações quimioterápicas que também estão relacionadas com isso. Então, por exemplo, esse paciente que a gente falou que a gente diagnosticou há pouco tempo, ele está há 20 anos fora de tratamento, e hoje ele recebeu o diagnóstico de uma leucemia. Então, isso realmente não tem correlação nenhuma com síndrome de predisposição genética, mas muito provavelmente com o tratamento que ele precisou fazer quando era criança. E uma coisa importante da gente falar aqui, que quando a gente fala que criança é diferente do adulto, nesse contexto, é porque a gente precisa pensar que o momento do tratamento da criança é um momento também de desenvolvimento da criança. Então, a gente afeta muitas vezes, eu falo sempre para eles, para eles entenderem, cicatrizes. A gente coloca cicatrizes que ficam escondidas ali e que ao longo do tempo pode surgir por conta do que a gente afeta também em relação a esse momento do desenvolvimento. Então, todo esse contexto também pode gerar um risco maior de um segundo câncer. E aí a gente parar, né? Eu estava fora de tratamento, eu tenho uma vida já acontecendo. Acontecendo, né? Pacientes, esse caso, por exemplo, um paciente adulto. E aí eu paro tudo de novo para tratar outro câncer. Não é fácil. Nós não podemos falar, mas eu acho que nesse caso, para o paciente, o impacto é muito maior. que um paciente com predisposição, bem ou mal, ele sabe. E meio que espera isso, né? Esse paciente, imagina. E é um paciente que nem a gente, a gente sabia que poderia ter secundárias drogas ao tratamento, mas 20 anos é uma coisa, você fala, está quase saindo do risco de ter um tumor. É raro, né? É. E acontece. E acontece. Mas é isso. E é por isso que a gente precisa acompanhar. Uma das coisas, né? É, que você disse que é essa toxicidade, né? Então, a criança, ela aguenta muito o tratamento, o tratamento é muito tóxico. E aí ela pode ter um efeito tardio, né? Alguma toxicidade. E uma delas pode ser um outro tumor. Um segundo câncer, sim. E aí nesse caso, né? Doutora, você comentou que o paciente tem 20 anos. Ele trata com a pediatria? Ou ele trata com o adulto? Esse é outro dilema, né? Porque a gente quer ele pra... A gente segura pra gente, quer cuidar de tudo. Mas temos um limite, né? Então, dependendo dessa faixa etária, principalmente depois dos 18 anos, inclusive os tratamentos mudam. A gente não pode fazer o mesmo tratamento que a gente faria pra uma criança, né? Então, a gente acaba que tem que... A gente continua de olho, mas ele trata... Ele volta acompanhar com a gente por causa do primeiro tumor. Ele trata com o adulto. Mas ele dá uma pausa na... Naquele acompanhamento. Entende. Não que não seja importante, ele precisa, mas hoje o foco vai ser outro, né? O foco agora é o novo tratamento dele. ele precisa cuidar do câncer. Então, é muito delicado e tá aí a importância desse Gepeto, né? Isso. Além de vocês duas, quem mais faz parte aí do Gepeto? Quer falar? A gente importou o Gepeto pro HA em começo de 2021. Então, a gente tem aí um pouquinho mais de três anos, né? No comecinho, começamos pequenininhos, né? Mas não que esses pacientes não fossem atendidos antes, né? Porque a gente fala que a gente não dá alta. Então, eles continuavam sendo atendidos pela equipe de tratamento mesmo, mas com foco no efeito tardio. A partir do momento que a gente especializou o ambulatório, a gente foi trazendo também especialistas pra dentro desse ambulatório. Então, o que é importante aí, né? Nutricionista, psicólogo, serviço social, fisioterapia, odontologia, endócrino, pneumo, cardio. Então, assim, e por aí vai. Por quê? Eu falo pra eles todo dia. Eu repito essa... A gente não tá mais aqui tratando o câncer. A gente tá aqui acompanhando o que é importante pra sua qualidade de vida. Então, não faz mais sentido só eu, oncologista, se acompanhar. É isso. Então, hoje somos um grupo bem grande. É a vida após o tratamento, né? Exato. Esse cuidado, assim. Tem algum efeito tardio que seja muito comum, assim, ou que mais aparece, ou que mais preocupa as pessoas? O que mais preocupa, eu acho que é essa relação do risco do segundo câncer. Isso realmente preocupa. E vocês falam isso? Sim, sim. Todas as precauções também envolvendo exposição ambiental, por exemplo, sol, né? Exposição ao sol sem proteção. Hábitos de vida, né? O uso de tabagismo, vape, que virou moda no mundo. E a gente sabe que destrói o pulmão. Eles contam pra vocês? Destrói. É a coisa mais, assim, mais engraçada, assim. Sim. É, como é importante a equipe multiprofissional. Às vezes passa comigo, não fala nada. Passa com a Ju, não fala nada. Vai passar com pneu, mas às vezes não tem nada a ver com a queixa. Eles desabafam e falam aqui. Então, a equipe é muito importante, porque cada um traz um pedacinho do quebra-cabeça. Então, cada vez a gente comenta isso. Olha, não falou pra mim, mas falou pra ele. Olha a importância. Então, não são todos, mas alguns falam pro psicólogo, não falam pra nós ou vice-versa. Por isso que é importante. E juntando essas pecinhas que a gente entende o contexto, o risco, que cuidado que a gente precisa ter. Por isso é importante a equipe multi nisso, né? É, isso que eu ia falar. Por isso que é importante que nesse tipo de ambulatório, né, que tenha toda a equipe multi, né? Sim. O paciente, ele vem pro hospital e ele passa num dia só com todo mundo. Sim. a gente tenta na maioria das vezes fazer isso, porque a maior parte dos nossos pacientes não tá mais em Barretos. E nem perto de Barretos. Acabou, né? Né? Pensa um paciente que tá 10 anos fora de tratamento, já tem sua vida, já voltou pra sua cidade e se ele tiver que voltar pra Barretos pra cada dia fazer uma consulta não trabalha. Isso vai ser muito difícil. Vai de contra vai contra o que nós falamos. Tem que trabalhar, tem que voltar à vida, né? A vida normal, né? Então, a gente tentou organizar o GP-2H de uma forma que o paciente venha e consiga passar com a maioria dos especialistas que são importantes pra ele. Porque isso tudo, pra aí que isso aconteça, a gente precisa fazer uma estratificação de risco, né? Porque o risco de um paciente é diferente do risco de outro, né? Então, a gente estratifica isso, determina onde eles vão passar e tenta com que a maior parte disso seja feita no mesmo dia. E pro paciente é muito importante porque às vezes ele não tem esse tipo de acompanhamento lá na origem. Alguém que vai olhar pra ele como alguém que fez todo o tratamento, não é? Então, esse olhar ele ainda tá em um hospital especializado, né? Então, a gente precisa que eles estejam preparados, que os profissionais estejam preparados pra cuidar de um paciente que fez o tratamento, né? Isso. E isso é um problema muito grande que a gente enfrenta ainda no Brasil, né? Primeiro que a gente tem que quebrar tabus. Por quê? O profissional que tá fora do atendimento oncológico muitas vezes não tem essa visão de que hoje o foco desse paciente não é mais oncológico. A gente não tá mais tratando câncer, a gente não tá mais falando de câncer, mas sim dos efeitos. Então, muitas vezes a gente pega diversas situações, o paciente voltar e falar assim, doutora, não quiseram me atender porque falaram que o meu atendimento tem que ser no hospital de câncer porque eu tive câncer. Eu já ouvi muito isso também. Entende? Então, o que a gente tenta fazer, Débora? A gente tenta nortear esses pacientes, explicar pra eles quais são os cuidados que eles precisam ter pra que quando eles cheguem num profissional fora daqui não tenha essa barreira. Né? A gente faz relatórios, a gente explica, a gente se põe à disposição, né? O profissional pode ligar pra gente e falar isso é muito importante. Isso é muito importante. Vocês atendem também, né? Olha, eu tô com um paciente que se tratar há 15 anos atrás, né? Posso tirar uma dúvida? Sim. Isso é possível, né? E isso é uma coisa até que é bom a gente falar aqui, porque a gente precisa que eles liguem. A gente precisa que essas dúvidas sejam tiradas pro paciente não achar que a vida inteira dele vai ser restrita a um hospital de câncer. Não é isso que a gente quer. Não precisa ser assim, né? Não. Exato. E o médico do outro lado também, a gente entende, tenta fazer um processo educativo com esses relatórios, com tudo isso. Porque eles também não sabem. Escutam a palavra câncer não é todo mundo, dependendo da idade que teve essa matéria na faculdade, não teve contato com o paciente. Então, é muito difícil também. Contra a mão, nós temos que fazer um processo educacional com esse profissional pra ele ver que não é um bicho de sete cabeças. Pelo contrário, ele só vai cuidar do paciente como ele cuida de outro, só que com um olhar diferente. Seria isso, um olhar diferente. Um olhar diferente. E eu falo muito, eu falo inclusive pros nossos residentes da Amult, que estão acompanhando também esses pacientes junto com a gente. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu muito mais cura do que antigamente. Então, eu falo, o mundo é de sobrevivente. Vai ser difícil você, por mais que você não esteja dentro da oncologia, você vai sair daqui, você vai atender o paciente em qualquer lugar. A chance de você receber um sobrevivente do câncer infantil é muito grande. Então, tem que saber. É uma nova adaptação. Tem que ter esse olhar. A gente vê isso nas universidades ou no meio mesmo, né? A gente vê. Mas sempre alguém conhece alguém que tratou um câncer E uma política de saúde mesmo também, né? Todo mundo saber e tá preparado pra receber esse tipo de paciente. Essa é a nova realidade, né? E é isso. Bom, falando em nova realidade, a doutora Ju é a prova viva de que existe vida após o tratamento. A doutora Ju passou por um tratamento aí na infância, passou por um monte de desafios, eu vou deixar ela contar isso pra vocês. E aí, de repente, ela tá aqui como médica nesta unidade e à frente de um ambulatório tão importante como esse. Eu não sei nem o que te perguntar. Me conta aí um pouquinho como é que foi isso, quantos anos você tinha, um pouco do que você passou e como é que você veio parar aqui na frente desse ambulatório. eu já sou chorona, eu vou tentar falar, tá bom? Eu vou tentar falar. A sua chance que falaram de sobrevida e você aqui sendo coordenadora do GED. Porque é muito bacana a gente trazer isso, né? Ah, e aí? O que acontece com a vida? Acontece a mim a pessoa com a médica, né? E tá aqui com a gente. E eu quero tanto que o futuro dessas crianças seja esse, sabe? É o meu maior desejo. Se eu olhasse, eu acho que se eu, meus pais, enfim, meus pais, né? Olhassem lá atrás e falassem, nossa, o que vai ser desse futuro? Acho que ninguém imaginaria isso. Ninguém. Né? Erro muito menos. Quantos anos você tinha? Eu tinha quatro para cinco anos. Muito menos, né? Eles imaginavam você viva. É. Exato. Isso era o mar, né? E você só imaginava que eu saia daqui, né? É. Então, eu tive uma leucemia, leucemia meloide crônica, que é rara em criança, principalmente na minha idade, que era de menos de cinco anos. na época, então, isso já faz trinta e dois anos, não vale fazer conta, na época, o Brasil estava começando a pensar em transplante de medula para criança, não tinha banco de medula, ao mesmo tempo, a minha leucemia era muito agressiva, existe uma situação que a gente chama de crise blástica, que é como uma agudização da leucemia dentro de uma leucemia crônica, e são situações muito graves, e eu não podia mais esperar por um transplante, por um doador, bom, comecei meu tratamento em São Paulo, na época, foi na clínica, junto com o hospital a Secamargo, doutor Luiz Fernando, que me tratou nessa época, cuidou de mim, na verdade, um pouquinho antes disso, minha pediatra diagnosticou, e me encaminhou para o doutor Luiz Fernando, então aí eu volto a falar da importância do pediatra, a importância do diagnóstico, o precoce, de pensar em câncer infantil, a gente não quer que isso aconteça, há tantos anos, ela falou, eu não falei nada, se não fosse a pediatra, eu não estaria aqui falando com vocês hoje, então é isso que é muito importante, e aí começamos o tratamento, mas diante dessas crises blásticas, eu não tinha doador, então começou uma busca dentro do Brasil para eu tentar fazer esse tratamento, o Brasil não tinha, respondiam, olha, as chances são pequenas, não temos o que fazer, e aí o doutor Luiz Fernando descobriu um estudo experimental em Seattle, doutora Mary Evelyn Flowers, que é brasileira, e que foi para Seattle para cuidar dos transplantes, e estava começando um estudo experimental, fiz o transplante lá, foi um transplante que a gente chama de ápulo idêntico, então eu não tinha doador, não dava para esperar, quem foi meu doador foi o meu pai, que era alguém que era o máximo compatível, mas não era o tal do 100% muito compatível para todo mundo entender, e hoje é um transplante que a gente faz todos os dias aqui no nosso hospital, virou uma rotina nossa, mas que na época a gente não sabia, você precisou ir lá para os Estados Unidos com o seu pai, quatro aninhos, quatro aninhos, para receber, e numa tentativa, e numa tentativa, inclusive quando chegamos lá ainda perguntaram para os meus pais, tem certeza? Não quer aproveitar esse tempo que ela tem de vida, mas era a chance que eu tinha, eu não tive nenhum outro tratamento que fosse possível, né? Então, fiz o transplante, estamos aqui agora há 32 anos, meu Deus, e como eu vim parar aqui? Era minha próxima pergunta, mas por favor, que pergunta? Gente, tem coisa que não tem muita explicação nessa vida, né? Lógico, que quando a gente está acabando um tratamento, uma coisa longa, extensa, dolorosa, acho que a última coisa que a gente pensa na vida é que a gente quer viver a vida dentro de um hospital, né? Então, eu fui, fui para a escola, o começo foi difícil, eu tinha que ter aula escondida, isoladinha, mas eu fui, fui conseguindo desenvolver toda essa parte, né? Escolar e tal, e aí, tudo que eu mais gostava nessa vida tinha a ver com biologia, com medicina, e com criança, e aí, de repente, veio aquela coisa, mas então, por que não medicina? Você cresceu nesse mundo e ele te trouxe uma coisa positiva, né? Exato, Débora, eu não tive, você não cresceu querendo refutar tudo aquilo, né? E eu acho que isso tem muito a ver, eu também percebo e falo muito isso, o nosso ambiente, o que envolve esse cuidado, o que envolve esse momento, né? Eu sempre tive, ao longo desses anos de tratamento, pessoas que fizeram cuidado com carinho, com atenção, com humanização, com, pensando nesse bem-estar, né? Eu sabia o que estava acontecendo, nada nunca foi feito à força ou escondido, ou, né? Mesmo com quatro aninhos, você é envolvida nisso, vamos te contar o que está acontecendo. Para você ter uma ideia, hoje a gente faz os mielogramas, coletas de líquor, intratecal, com sedação para os pequenos. Na época, não. Eu fazia tudo acordado. E eu brinco, o doutor Luiz Fernando vai me ouvir, ele sabe o que eu vou falar. Eu não vou esquecer da voz falando assim, Ju, calma, olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, demora tanto tempo, é só mais um pouquinho, já vai acabar. Então, eu sabia do passo a passo, tinha esse cuidado de eu fazer parte daquilo, né? E para quem não sabe, esses procedimentos, eles são agulhados, eles são procedimentos doloridos, Dolorosos, e eles são procedimentos extremamente necessários para isso, né? Para tudo, para a gente conseguir alcançar o final, né? Então, eu acho que isso contou muito. Eu não tive, apesar de todo sofrimento envolvido na situação, um diagnóstico difícil, uma situação dolorosa, né? Procedimentos dolorosos, mas eu não tive isso como um trauma, né? Então, eu acho que os caminhos me levaram e, gente, é Deus. É Deus, né? Porque eu podia falar, não vou, não quero, não é isso, não quero nunca mais Ou escolher uma outra coisa na medicina, né? Você podia não escolher pediatria, podia não escolher onco pediatria, né? Mas eu falei que eu ia fazer pediatria, antes de falar, eu escolhi a medicina pela pediatria, eu quis fazer pediatria. doutor Luiz Fernando me diz que eu sou doida. Um pouquinho, Ju. Acho que metade de quem está assistindo a gente também pode achar isso, né? Como assim? Ainda vai fazer onco? Quando eu vinha pra cá, eu fiz a prova. Ele, você tem certeza? Eu vou, fiz a prova. É isso, gente, tem coisas que não tem explicação, né? Racional. É isso. E é aquilo, né? A gente não pode focar, por isso que lá no diagnóstico, a gente também não pode focar apenas na porcentagem. Exato. Porque a porcentagem é a literatura, é o científico, que é o que embasa todo o tratamento. Mas olha, se tivesse focado nisso, a Ju não estaria aqui. são coisas que não são explicadas. Um por cento. É sempre aquela coisa, né? O tal do um por cento. Né? Eu sei que nesse tempo, né? Claro, a gente vê um apego dos pacientes nos profissionais, né? Eu recebo, às vezes eu vejo paciente ali que eu nem reconheço, né? Que era tão pequenininho, eu vejo assim, reconheço pela mãe, né? E tem um carinho, então assim, tô sempre compartilhando com a gente, formatura, essas coisas, né? Você convidou algumas pessoas pro seu casamento, né? Algumas dessa época, assim. Doutora, a gente também já foi em algum casamento, alguma formatura. A gente virou uma extensão deles, né? A gente foi até junto pra um casamento, né? Verdade. Mas, olha, pra você falar, aconteceu a semana, aconteceram duas coisas. Eu tava no hospital, até você ter envolvida. eu não esqueço do nome. Me chamaram na hora que eu olho. Ó, Lilia, se eu estiver ouvindo, Lilia Meirelles Maia. Ela me chamou, aí eu vou emocionar porque não tem jeito, porque é muito bom você ver a vida. Ela teve um tumor ósseo, ela tá ótima com dois filhos. Dois filhos. E ela conheceu o marido dela aqui, que o marido cuidava do pai durante um tratamento. Daí, na hora que eu fui e abraçava, eu falei, eu sou avó dessas crianças, Deborah e Eric. Ela, ai, doutora, mas como se lembra meu nome? Eu falei, é uma coisa que a gente, é inexplicável, né? Assim, é um orgulho, assim, e ver que ela tá reinserida com tudo. Ela fez faculdade, ela trabalha concursada e uma família linda. Ah, é? E assim, como você não vai lembrar? Né? Tem hora que você não lembra. Eu tava no supermercado ontem, uma paciente, epa, doutora, você não vai lembrar de mim? Daí eu falei assim, eu lembro desse sorriso. É, a gente lembra, né? Doutora, é que eu era pequena. A Michelle, se ela tiver, assim, doutora, eu já tô com duas filhas. E ela contou passagem, sabe? da gente na química. Você fala assim, não tem coisa mais feliz, assim, eu ganho o dia, o mês, porque é muito legal. É, é muito incrível mesmo. Então, às vezes a gente, eles denunciam a nossa idade, né? Essa é a única questão de encontrar esses pacientes. Todos eles, 100% são maiores do que eu, e isso é, né, tranquilo. Mas, esse carinho que eles têm com a gente, né? Eles que fazem questão. E eu acho que, às vezes, a gente não tem noção do tamanho do impacto que a gente tem na vida deles, né? De, de algum tipo de influência. Às vezes, um carinho que algum profissional fez com que, os procedimentos dolorosos com você, né, Ju? Que isso não veio em forma de trauma, mas em... E aí, hoje você acha que consegue transmitir, né? Que esse paciente, ele sente, né? E você sabe exatamente o que ele tá passando, né? porque você passou por isso, né? E... E não tem como esquecer, né? Não tem, né? A gente consegue ter resiliência, mas esquecer não. Não dá. Só que esquecer envolve as coisas... Não esquecer envolve as coisas boas também. Meu casamento, sim. Não tinha como o doutor Luiz Fernando não estar lá, né? Então, é isso, é... É... Essa balança, ela se equilibra quando a gente consegue trazer carinho pra situação, né? Trazer o amor, trazer... E hoje, receber esses pacientes aqui é... Sem palavras. É realização. É... E é engraçado que a Ju permite, então a gente faz... Assim, se você ver um paciente que tá resistente ao GP, se eu usar ela como exemplo, mas o exemplo bom... Olha, sabe, doutora? Vem aqui, que eu tenho que te mostrar uma pessoa de verdade. Dependendo do paciente, isso acho que dá um... Não tenho dúvida. Um ânimo, um estímulo. Olha, vale a pena, assim. É interessante dizer que ela permite, entendeu? E eu acho que é muito legal, né? Porque não tem porquê. é um exemplo bom. E a gente vê essa troca, né, do paciente na sala de espera, né? Eu já vi esses pacientes que, de quando eles eram menores, né, na época que a gente encontrava, e às vezes a gente se encontra na recepção, eles falam, nossa, que vontade de abraçar aquela mãe. Vai lá, pode abraçar. porque às vezes é isso que tá faltando pra ela naquele dia. Ela vê alguém que superou, que tá ali superando, né? E essa troca é muito legal. Eu acho que tem coisas que só a ocopediatria te permite na vida, né? E, então, assim, por isso que a gente faz tanta questão de que o mundo delas seja diferente, que a rotina ali seja diferente, né? Saber que eles estão vivendo. É isso. É isso. É sobreviver, né, Débora? É. Essa palavra é muito forte pra mim. É sobrevivente, é isso. É a gente falar sobre a vida. E essa vida, ela precisa continuar. É isso. E ela continua, né? E a gente tem um papel muito importante enquanto instituição, enquanto profissional, fazer com que ela continue, né? Porque acabou, né, o tratamento. Precisa continuar. Mesmo que venham os efeitos tardios, né? Com os efeitos tardios. Apesar de, né? Apesar de, né? E é isso, assim. E a palavra esperança, né, que tem tanto peso em determinado momento do tratamento, né? Você usa ela de uma maneira. Olha aí. Não é? Que esperança, né? Que estímulo de esperança pra quem tá vendo. Com certeza. Eu acho que a gente já passou por isso com pacientes que precisam fazer uma amputação, né? Conhecer outros pacientes. Porque é uma fase, né? Literalmente, é uma fase. E aí, precisa ter muito do profissional nisso, mas tem que ter muito do exemplo também, né? Então, tem os encontros dos adolescentes, a sala de químio, os pacientes pequenos ficam separados dos maiores, porque, né, adolescente com criança, compatibilidades, talvez, né? E é importante as mães verem que passa. Acho que isso é importante acontecer, né? Sim. Vocês já tiveram algum caso de pacientes da mesma família que tiveram diagnóstico, sei lá, em momentos diferentes? Porque, às vezes, a gente vê muito... A gente vai saber responder melhor que eu. É, tô tentando lembrar. Por exemplo, a gente vê muito a família preocupada. Doutora, eu tenho mais três filhos, preciso fazer exame neles? Preciso, né? E qual a recomendação, assim? Porque é um medo, né? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito, né? Recebe muito, né? Ah, se eu tiver um filho, eu posso passar o câncer pra ele? Eu recebo essa pergunta. É... E aí, o que a gente explica, né? A maior parte dos cânceres infantis, eles são de causa, né? A gente não tem correlação com síndromes familiares, genéticas, hereditárias, né? São ao acaso. Eu não tenho como responder o câncer deste paciente foi resultado do quê? É diferente do adulto, que, em geral, eu tenho mais essa relação não de causa e consequência, né? Fumou, né? Enfim. Mas, na criança, não. Então, existe esse medo, porque aí esse paciente já tá adulto, quer ter seus filhos, e aí vem esse medo, né? Mas, a não ser que eu tenha essa relação e que é muito rara, esse risco, ele não é real, né? E a gente precisa tirar esse medo. É que eles, mesmo que eles não perguntem, né? Que a gente, enquanto profissional, traga essa segurança pra eles, né? Sim. E a gente tá falando aqui dos sobreviventes, né? Focando nos adultos, mas aqueles pititicos, né? Que trataram com meses aqui, né? Um aninho. Eles têm, sei lá, seis aninhos, sete, eles já estão no Gepeto? Sim. E aí, né? Diferente. É uma abordagem muito diferente. É engraçado, tem um que eu lembro que eu prescrevi a primeira química, ele tinha dois meses de vida, um mês de vida, no dia do Natal, eu não esqueço. Ele estava na UTI. Eu falei, meu Deus, eu vou prescrever essa aqui. Assim, era um tico, um crescém-nascido, a coisa mais linda do mundo. Eu falei, se acontecer alguma coisa, eu fui, né? Mas é o que tem, nós temos que fazer. Hoje eu vejo ele com oito anos, ele não lembra de mim. Não lembra, né? Né? O que eu estou fazendo aqui, né? É um prazer, mas da minha voz você lembra, né? Mas os pais, né? Você, assim, só que a linguagem é outra, né? Ele não tem a percepção de falar, ah, eu quero casar um dia, eu quero ter filho, eu quero ser esportista. Eles não têm isso. E é uma abordagem diferente? Diferente. Cada um no seu tempo, né? Totalmente. Pediátrica, a gente conversa, eu ainda tento explicar pra eles de uma forma mais lúdica, né? Pensando nos exames, porque às vezes também vem aquela coisa, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho que coletar esse exame? Por que eu tenho que levar essa picada? Forar de novo? Né? Entende? Então, a gente tenta levar isso de uma forma mais lúdica, né? Mas de uma forma que eles entendam que aquilo é importante. Então, eles também precisam saber que é importante. Eu sempre falo isso, eu tinha nem cinco anos, mas os meus pais me explicavam tudo. Tudo. E eles continuaram me explicando tudo. Então, eu acho que esse, essa comunicação, mesmo com a criancinha, ela é importante. e daí no ambulatório esse menino não sabe nem quem é você, mas você está ali. E ele, no caso, vai continuar com a gente até... Até a gente velhinha, vem galinha, vai. E vão trazer os filhos, os netos. Então, é isso, né? Não tem como, eles têm que gostar da gente. Por hora, não tem jeito, né? Não tem jeito. Tem que gostar da gente. Tem que gostar de vir aqui. Existem ambulatórios de transição para a autosíter, mas não é a realidade, né? Vocês já tiveram, assim, na experiência de vocês, algum paciente que não quer continuar, que não quer saber ou que, né? Ju, fala aí vários. Esse acompanhamento, né? Ou dizer assim, não quero. E aí? Muito. Justamente, Débora, porque é pesado pensar que não acabou, né? Então, a gente precisa entender que essa limitação emocional, ela também existe. E ela é muito forte, né? A gente sabe, a literatura também mostra, além do que a gente tem de vivência. E é, a gente entende, a gente sabe que é pesado, né? Enfrentamento, né? Enfrentamento, né? Mas, vamos tentando fazer, fazer, né? Para que eles enxerguem a importância de uma forma mais leve. Entender que é sobre a vida. É sobre a vida. E, às vezes, alguma coisa aconteceu durante o tratamento e que a gente pode fazer isso hoje com quem está aqui tratando, né? Então, fica também uma lição para a equipe isso, né? A gente fazer aqui durante o tratamento para acolher depois, né? Igual dor, é muito individual, né? A dor é muito assim de cada paciente. O enfrentamento também, né? O estresse pós-traumático que não deixa de ser. Cada um reage de uma maneira. E o impacto disso na vida social, profissional, tudo é muito grande. A gente fez uma pesquisa uma vez com alguns desses pacientes. Qual que seria a dificuldade deles? Tem muito preconceito no mercado de trabalho, né? E essas situações em que a gente pode ajudar enquanto profissional. Dá para trabalhar, né? Dá para estudar, dá para fazer essas coisas. E, às vezes, eles podem vir com algum trauma do tratamento em que desistem disso, né? Sim. Eu sempre falo para eles, a gente precisa ter em mente que você tratou isso aqui e que sua vida é isso aqui. Então, você tem ainda a vida inteira para cuidar, né? E a gente não pode resumir a vida ao histórico de câncer. Exato. Porque é o que você colocava histórico, né? Foi. Foi. Não tem como apagar, mas ele pode te ajudar. Bom, você tem tudo ali, né? Que é aquilo, né? Na literatura, pediatria é outro olhar. Existem gráficos, né? Que a gente tem que olhar que em pediatria se olha anos de vida perdido, né? Porque, assim, uma criança bebezinha, se você projeta ele viver 50 anos, se você não cuidar, não seguir, ele vai perder 50 anos, né? Então, isso é anos de vida perdido. Isso já é estatisticamente descrito e tudo mais. Então, na pediatria o enfoque é outro, né? Ai, gente, eu queria continuar aqui. A gente já tem que... Foi muito bom escutar, Ju. É muito bom. É muito bom escutar vocês, né? E a ideia é levar essa informação pra frente. Então, assim, eu queria pedir pra vocês deixarem uma mensagem, né? No nome do nosso podcast. Meu filho tem câncer e agora... Deixem, gente, uma mensagem, por favor. Ju, fala em nome na personificação. Eu acho que a maior mensagem que a gente tem pra deixar com o nosso trabalho, com o GP, com o que a gente vê dos nossos pacientes é que é isso, existe vida depois do câncer. A gente precisa cuidar dessa vida. Então, a gente só consegue cuidar se a gente entende. Então, a gente não precisa ter medo, mas entender. então, sobreviver. É isso. É sobre a vida. É isso. É possível ser feliz, né? Com certeza. É isso que a gente mais quer. E a gente fica muito feliz de receber eles. que eles estão felizes. É isso. Bem, eu não queria encerrar, mas chegamos ao final desse episódio. Eu agradeço a presença muito da doutora Gi e doutora Ju. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui e dividir com a gente. Espero que vocês também tenham curtido, também tenham gostado. Visite a nossa plataforma no streaming, visite o nosso podcast, nosso canal do YouTube. A gente se vê no próximo episódio. Hospital de Amor apresentou Podcast Meu Filho Tem Câncer e Agora e Agora Legenda Adriana Zanotto